Olá, meu nome é Tainá, sou estudante do curso de Medicina Veterinária, minha orientadora é professora Ana Maria Queçada. O tema que eu vou apresentar é um relato de casa de Diocchiofima Renale em cão. A Diocchiofima Renale é o maior nematóide registrado na literatura, pode medir até o metro de comprimento, é conhecida como verme gigante, de coloração avermelhada conferida pela sua hematofagia, tem distribuição mundial, apresenta de forma assintomática quando de solucruzação ectópica no abdômen. Na migração pode ocasionar acite, peritonite, disúria, uremia, dor renal e hematúria ao final da micção. No Brasil, o maior número de casos ocorre em cães errantes, embora seja uma zoonose, mas raramente envolve o ser humano. O diagnóstico é feito ocasionalmente em cirurgias, necropsias pela presença de ovo na urina ou quando o parasita é eliminado na urina. O tratamento mais eficaz é a remoção cirúrgica do parasita e em alguns casos o rim afetado. Na imagem aqui, mostra a presença do ovo na urina. A identificação do parasita é somente na urina, o ovo é bioperculado, a sua casca é espessa e com depressões. Bom, o ciclo evolutivo começa com o ovo não embrionado na urina, que está no ambiente, dentro do ovo tem L1, os anelídeos aquáticos ingerem os ovos com L1 e evolui para L2 e L3. Peixes ou rãs ingerem o anelídeo com L3 e a L3 se insista no fígado. Os cães se infectam ao ingerir o segundo, o hospedeiro intermediário com L3. A L3 faz migração direta da parede intestinal ao rim, onde muda para L4 e adulto. Esse trabalho teve como objetivo relatar um caso de Dioctiofimo renali, localizado na região inguinal esquerda de um cão macho. Foi levado à consulta veterinária um cão macho sem raça definida, pesando 8 kg. Sua queixa principal era aumento de volume na região inguinal esquerda. No exame físico geral, não se observou outras alterações. Optou por um procedimento cirúrgico exploratório, realizou incisão da pele, subcutâneo, músculos e peritônio para acesso à região inguinal. Quando foi encontrado o Dioctiofimo renali, que foi retirado. Em seguida, a incisão foi fechada em dois planos de estrutura e, após sete dias, foram retirados os pontos com a cicatrização restabelecida e entregue ao proprietário. Na imagem, mostra o Dioctiofimo renali, que foi retirado da região inguinal esquerda de um cão. Na seta, indica o local de procedimento exploratório. Discussão A identificação do parasita foi baseada em suas características morfológicas, destacando seu tamanho e coloração. O único sinal clínico que o animal apresentava era o aumento do volume inguinal. Geralmente, a doença é assintomática, se nenhum ou somente um rim é parasitado. No caso em questão, o diagnóstico foi obtido por meio de cirurgia exploratória, que é uma das formas de diagnosticar a enfermidade. O tratamento mais eficaz é a remoção cirúrgica do parasita, como foi realizado no paciente do relato. Conclusão Conclui que se torna visível a necessidade de mais estudos sobre esse parasita, para que se possa facilitar o diagnóstico e assim evitar maiores lesões no hospedeiro. Em relação ao tratamento, a retirada do ductrofima renali ou do rim parasitado, ainda é a melhor forma de acabar com a enfermidade, variando do dano causado no hospedeiro e no órgão. Essas foram as referências. Grata pela atenção. Grata pela atenção.